Música E aí, Mônica, é o Renaud, tudo está bem? Eu desejo você o melhor agora, para o futuro, porque eu sei que você está vivendo, mas eu desejo que você tenha contato com o Polvold, até a próxima! E aí, Mônica, eu desejo que você está acabando com o seu carreiro na Polvold, eu quero te dizer isso, eu espero que muitos jovens atletas seguem o seu exame como campeão, e o exame do seu carácter, eu desejo você o melhor do que você vai fazer no resto da vida, e seja mais forte como você já era até agora! Mônica, salão de Israel, você é uma mulher muito bonita, você é um grande atleta no Polvold, boa sorte para sua nova vida sem o Polvold, com o meu grande respeito de Israel e com o Alex Albu! Música 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 que tenha muita sorte em sua vida, que siga tenendo o exercito e vê-la pronto. Realmente é uma pessoa muito agradável, temos a oportunidade de compartilhar em várias conferências internacionais, mas hoje temos que tratar de que é uma pessoa muito agradável, sencille, é quase a mesma coisa que nós somos os cubanos, deseamos muito felicidade, felicidade de parte de todo o time, e nós somos a Santa Competia de Neru. Nós amamos Rua e Proportivo. Goodbye. Yaris Leys Silva, Lázaro Borges, e Dailiz Caballero. Querida Monika, sempre foi maravilhoso ver você competir, eu desejo todos o melhor para o futuro e para sua família, eu desejo mais saudável e o melhor desejo de mim, Tobi. Oi Monika, é bom ter um vídeo para você, você teve uma ótima carreira na última vez, e agora você tem o próximo passo em sua vida, o passo para chegar em um novo mundo, o real mundo. Eu desejo você tudo o que você quer, e tudo o bem, tudo o melhor para o próximo passo, e espero que você tenhamos para o próximo passo, e espero que você tenha chegado para uma competição, e, sim, falar sobre o último passo e o ótimo passo, como pola water, você não está no passado, você está no futuro, e espero que você se vêe de novo. Tchau! Oi, Mônica. Eu realmente um pouco disse que você terminou sua carreira para o próximo ano, porque a última competição do ano foi muito bom e engraçado com você. E eu conheço a nossa viação para o Brasil por três ou quatro anos, juntos, com a carro, e ninguém poderia nos ajudar a saber o caminho para o hotel. E eu espero que vocês tenham um bom tempo, e agora eu sei que vocês querem ter uma família, mas eu sei que nós nos vemos no ano também na competição, e podemos fazer algumas partias ou algo mais. Boa sorte! Olá, Mônica. Como você está? Eu estava muito triste quando eu ouvi a informação que você quita sua carreira. Então, 32, não é uma idade. Just vive sua vida e continue. Leve uma boa receita de Mônica. Olá, Mônica. Eu desejo você tudo o melhor para sua nova vida. Tchau, Mônica. Eu desejo você tudo o melhor para sua nova vida. Tchau, Mônica. Eu desejo você tudo o melhor e continue a dançar. Oi, Mônica. A vida é mais do que apenas sobre Povolta. Então, continue. Tudo o melhor para você. Tchau! Mônica, me sempre foi muito divertido com você em um setor. Eu desejo você de uma vida e, claro, de uma vida e, claro, de uma vida. E, claro, de uma vida e, claro, de uma vida. E, claro, de uma vida e, claro, de uma vida. Eu sei que você acabou de fazer sua carreira e você acabou de fazer uma nova vida. Você foi uma ótima opção. 13 anos nós mesmos conquistávamos личos recordes, recordes da Europa. Nós conquistávamos recordes da Europa. Nós выступávamos na campeonatos da Europa, na Olimpíada. Nós выступávamos na todos os campeonatos que só há na planeta. Eu vou te dar uma vez em uma vez em uma vez. Eu me lembro de fazer uma vez em uma vez. Eu acho que você também me lembrou. É o final do Grand Prix em Stuttgart em 2007. Você, quando você, adorando a planca 4.82, você fez ela sem, o que você pode. Mas ela está me lembrou. Eu me lembro de você. Eu também me lembro de você, que eu também me lembro de você, que eu também me lembro de você. Mas isso foi muito importante. Eu quero te dizer, que você te convida em vida, para que a vida te viesse, como naquela altura e para que todos os altos e todos os seus objetivos, planos e desafios, que você colocou em si mesmo, para que eles te viesse aqui com a primeira tentação. Eu desejo você de glória, de saúde e de todas as melhores novas em sua vida. Você foi sempre uma pessoa que eu realmente me lembro. É incrível o que você achou durante sua carreira, e você é um excelente atleta. E eu realmente gostei de ir em Nova York. Foi ótimo compartilhar a room com você, e muito obrigado por sua ajuda. Eu desejo você tudo o melhor no futuro, e eu espero ver você de novo um dia. Olá, Monica! Eu gostaria de ter um minuto e agradecer a você muito por ter me under o seu wing dois anos atrás do Donetsk. Um, que foi minha primeira experiência internacional. E eu estava nervosa, e você foi tão bom para mim e tão maravilhoso, e isso me fez a whole coisa muito divertido. E um, que é um memoria que eu sempre vou carregar com o meu agora e agora, e quando eu crescer um mais 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 um avalto. Um, de tudo, sua kindness para mim e todos os outros avaltoes, em todos os outros avaltoes, em todos os avaltoes, é algo que eu realmente admiro, e eu sempre vou sempre olhando para você. Você vai sempre ser uma minha rola model. E você tem um acomposto muito muito em todos os avaltoes, e então eu quero te desejar você o melhor em que você vai chegar para você. E aí, Monique, eu sou Derek Myles. Eu só queria dizer que agradecemos por uma ótima carreira. Foi divertido ver você durante a última década ser um dos melhores pole vultores do mundo. Eu só queria dizer que agradecemos e boa sorte para o que vai ser próximo no seu futuro. E foi divertido. Monique, eu espero que você tenha todo o melhor no novo, ex-sportivo, a nossa vida. Dziękujemy za wspaniałe emocje, które nam dostarczałaś. Za to, że pokazałaś, że zawsze trzeba mierzyć wysoko, że trzeba stawiać wysoko poprzeczkę i sięgać gwiazd. Dziękujemy Tobie bardzo. Cześć Moniczka. Pewnie nie jestem jedną z wielu osób, które nie wiedzą, co mają Ci dzisiaj powiedzieć, bo tak naprawdę przychodzi do głowy tylko jedno, że cholera, będzie nam Ciebie brakowało i bardzo będzie brakowało. Tak sobie myślę, że jestem w tej chwili jedną z niewielu reprezentantek Polski w wieku 30+. Tak więc jakbyś miała jednak ochotę wrócić do Rio, to wracaj, nie zostawię mnie z tymi młodzianami. Polska potrzebuje weteranów. Natomiast jeżeli nie wrócisz w roli sportowca, to wierzę, że wrócisz w roli działacza i będziesz wspierała tych, którzy jeszcze zostali na polu bitwy. A tymczasem życzę Ci przede wszystkim tego, żebyś była szczęśliwa, żebyś odnalazła się w nowej roli, żebyś znalazła znów coś, co będzie Ci dawało takiego wielkiego kopniaka do działania, będzie Ci dawało mnóstwo motywacji i przede wszystkim radości każdego dnia. Ciesz się z tego, że już nie musisz wstawać rano na trening, kiedy jesteś zmęczona, że możesz iść spać, o której chcesz, że nie musisz trzymać diety, że już nie musisz pakować znów ciężkiej walizki i zastanawiać się, co tu zrobić, żeby się zmiesić w 20 kilogramach. Więc korzystaj z tego, że te wszystkie rygory sportowe już Ciebie nie dotyczą. Mam nadzieję, że te walory docenisz. No ale o sporcie oczywiście nie zapomnisz. Wierzę, że tyle dobrego zrobiłaś, masz tyle niesamowitych wspomnień z kariery sportowej, że do końca życia będą one wywoływały, wzruszenie powodowały, żeby Ci się łaska w ukręciła. Zrobiłaś wiele dla polskiego sportu. Robisz cały czas wiele dla polskiego sportu i za to w imieniu całej polskiej gromady sportowej Ci bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że dalej będziesz szła w tym kierunku, że będziemy się widzieć na różnych arenach sportowych, że będziesz w Rio jako dobry duch polskiej reprezentacji. No i tyle, no pa, skaczę jeszcze tam czasem. Moniko, chciałbym Ci serdecznie podziękować za wszystkie sportowe dokonania w Twojej długiej i pełnej sukcesu w karierze sportowej. Twoje rekordy i medale były dla nas inspiracją i motywacją do wytężonej pracy treningowej. Twoja sportowa rywalizacja na stadionach światach była wspaniałą promocją polskiego sportu i dawała kibicom wiele radości i wzruszeń. Będzie nam Cię bardzo brakowało na lekkoatletycznych stadionach. Dzisiaj chcę Ci również pogratulować wyboru nowych konkurencji życiowych i zawodowych. Jestem przekonana, że w swoich nowych rolach osiągniesz również wspaniałe sukcesy. Serdecznie Ci tego życzę, obyś wszystkie poprzeczki zawieszone na najwyższych wysokościach pokonywała zawsze w pierwszej próbie.